E fala galera, beleza? Hoje é com mais um nosso canal e hoje vim aqui falar da Utec.io e pra quem não sabe agora Eu consegui me desbanir da Utec.io, sim, voltei pra Utec.io, essa porcaria desse aplicativo Na verdade não é Utec.io, é Utec.io, é Utec.io, então o que aconteceu? Todo mundo já sabe que eu fui banido em alguns meses atrás na Utec.io Como vocês viram nos vídeos anterior, eu não consegui me desbanir da Utec.io, não consegui me desbanir Eu fiz de tudo, não consegui me desbanir Aí, ontem eu tive uma ideia doida Aí eu pensei, e se eu criar um clone e abaixar um aplicativo de mudar o IP? Será que funciona? Não, claro né? Aí eu tive que achar um aplicativo de porcaria, de VPN E o único aplicativo de porcaria que eu encontrei foi esse daqui Esse aplicativo aqui, ele é top Eu vou usar ele Ele é... vou dizer assim Pra todo mundo, ele é uma porcaria Mas esse aplicativo realmente funciona Ele tem servidores de IP Traduzindo Qualquer porcaria que você fizer ou ser banido Ele vai lhe ajudar Se você for banido De algum setor por aí Tem MCPE Ele vai ajudar você a desbanir Os comentários dele Lá na Play Store Todo mundo tá dizendo Na Play Store, né? Todo mundo tá dizendo Que seu aplicativo é ruim E etc Mas é conversa e povo Tudo mentira O aplicativo tá realmente funcionando Todo mundo tá dizendo Que ele desconecta sozinho Eu estou vendo essa chavinha aqui em cima Essa chave Essa chave está ligada A mais de meia horas atrás Então o povo tá falando é mentira Só que seu lado Ele foi uma porcaria também Beleza Como prova que tá realmente funcionando Olha isso Olha aqui minha conta Isso aqui é minha conta Junto para 2011 Como você vão poder pesquisar Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Galera Se eu Entro aqui, né? Beleza Poxa Aqui tá muito ruim Minha neta aí, galera Então Eu tô usando a neta do vizinho Eu só vou ter internet É Dia 15 Nós estamos em dia 9 Então dia 15 Eu vou destruir todos os servidores E vou gravar um pouquinho pra vocês aí Então está aqui, ó O meu Meu novo perfil Nema Reis do Jack Agora do Espada 2011 Pesquisa esse nome Ele não tem nenhuma postagem Então essas postagens aqui, ó Que eu mandei Então eu vou mandar aqui Umas skins aqui Vou mandar Um bocado de skins, né? Eu vou recomeçar de novo Essa aqui vai ser Essa aqui será a minha nova conta Vou começar a postar mapas Quer dizer, meus mapas que eu criei Os meus mods E E aí E as skins Todo mundo Eu adoro Mas tá na like, né? Então Quem foi do dó Dáutec.io aí Divulgue pra todo mundo aí Dáutec.io Que eu voltei Porque agora Desde o dia que eu fui Banho É Banho Dáutec.io A mora das pessoas É sair Dáutec Então Entrou novas pessoas Que tipo de pessoas? Pessoas que não sabem nem quem eu sou Sim São pessoas extremas Eu nunca vi essas pessoas Eu posso falar aqui Qualquer palavrão Essas pessoas Nem liga Se fosse antigamente Se fosse palavrão Já teria uma guerra aqui De comentário Então essas pessoas aqui São muito Novatas E sabe Pessoas novatas São sem graça Então compartilha aí Meu perfil aí Compartilha também Esse vídeo também E E Publica alguma coisa aí Nota que pontuiu Que eu voltei Etc Tá ligado Eu vou mandar aqui Umas skin Pra vocês aí É achar Mais rápido O meu Perfil Porque se eu pesquisar Aqui Veja Zoom Spide 2011 Fica olhando Galera Pronto Apareceu Estou vendo aqui Isso daqui Galera São As pessoas Que me divulgaram Hoje Que descobriram Que eu voltei Ok Apareceu aqui Vocês estão vendo Galera Que Tá aparecendo Que essas pessoas Aqui Não sou eu Essas aqui São umas pessoas Meus fãzinhos Sabe Meus fãs Então Essas pessoas Aqui Saíram Da o Tec.io No mesmo dia Que eu fui banido Essas pessoas Saíram Olha Sete meses Atrás Sem usar O Tec.io Muitas pessoas Que eram Meus seguidores Desistiram Da o Tec.io Porque perceberam Que Sem eu O Tec.io Não tem graça Então Eles saíram O Tec.io Vou mandar um Babada Aqui Para ele Então O Savita Você sabe Quem ele é O Savita Flash Black 2015 Quando tudo Começa Começa Começar Voltar Aí Meu seguidor Começa A voltar Aí sim Eu divulgo Eles aí Porque estão Também É complicado Para quem Não sabe O Savita 2011 E o Flash Black 2005 Eles são Meu parceiro Então Eu não vou Desvocalizar Agora Eles estão Aí É Boa dizer Assim Um pouco Sumido Mas Quando eles Voltarem Aí É Que Nós Estamos Pensando Em Voltar Para o Tec.io Dessa Vez Sem Palhaçada Destruir Servidores No modo Extremo E acabar Com tudo Essa Aqui Vai ser Nosso Plano Mas A Mora Deles Visualiza Mensagem Ou não Responde Então Sacanagem Beleza Mundo Assunto Eu estou Vendo Que Aqui Tem Os Spades Os Spades Os Spades Os Spades Os Spades Nenhuma Conta Aqui É Minha Então Se Eu Mandar Skin Ou Publicações Aí Sim Vai Aparecer A Minha Conta Aqui Para Vocês Poderem Entrar Na Minha Conta E Me Seguir Já Sabe Pesquise Coloque Isso Daqui Para A Minha Conta Do Spades 2011 E Pronto Aí Vocês Vão Ver Um De Postagem Nessas Postagem Vocês Vão Ser Redirecionado Para Meu Perfil Me Siga Aí E Nos Babados E Quem For Hacker Aí Aproveite Galera Aproveite Porque Agora Eu Vou Criar Um Site Para Ensinar A Ser Hacker E Agora Eu Vou Fazer Uma Gangue De Hacker Sim Uma Gangue De Hacker Fodão Para Hacker De Móvel Que São Hacker De Celulares Né Pelo Minecraft É Muito Ruim Né Lógico E Vamos Lá Já Sabe Voluntag.io Pesquise Zul Spade 2011 E Vocês Vão Ser Redirecionado Para Meu Perfil Me Siga E Daí Se Compõe Meus Blogs Lá Nas Postagens Doida Vou Postar Muitos Mod E Tá Bonito Até O Próximo Vídeo Que Não Se No Canal Compartilha Também Galera Compartilha Na Altec Ponto Eu E No WhatsApp Aí Para Seus Amigos Aí Que Cedra Mas Me Seguir Aí Que É Dal Tec E Quem Tiver Amigo Hack De MC Pé Ou Você Ser Hack De MC Pé Me Siga Lá Porque Eu Vou Ensinar Como Hacker Vou Fodão Porque Todo Mundo Usa Hack De MC Pé Mas As Pessoas Não Sabe Como Usar Direito Relaxa Ah Eu Vou Usar Mod Biscoite Ative Spyder Ative Gamemode Mas Ainda Você Não É Profissional Em Hack Além De Mim Eu Não Sou Profissional Profissional Eu Sou O Maior Hack Que Fodão Então Até O Vídeo E Fui E De 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 Leve Seu Vídeo E Comenta Aí Sobre Os Babadinhos Tá Ligado Né E Até O Vídeo De Novo Até O Vídeo Porque Sabe Em Quinze Dias Eu Vou Fazer Outro Vídeo Vamos Passar Alguns Dias Sem Gravar Porque Eu Vou Estar Sem Serv Serv Servidor Paraguai Da Plemice E Fui Vídeo 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 Vídeo